Pra você ver Eu quero beleza 5 minutos de beleza Eu quero é close Eu quero é mais close Eu quero é beleza, caralho Eu quero é corpo Isso, eu quero é prótese Eu quero é prótese Eu quero é beleza 5 minutos de beleza Eu quero é congafo Eu quero unha de garota Isso, eu quero é close Eu quero é mais close Cadê o close? Eu quero é close, querida Eu quero é mais close Close, close, close Eu quero é close Eu quero é beleza Isso, eu quero é beleza Toma beleza Eu quero é close Toma mais close Isso, toma close, toma close Close, caralho